Quando colocamos o reino de Deus e a sua justiça como prioridade em nossa vida, o Senhor cuida de cada detalhe. Ele cuida de cada detalhe. Ah pastor, mas não parece fazer sentido colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu tenho família, eu tenho negócios na terra. Ouça aqui irmãos, algumas coisas não precisam fazer sentido. Basta valer a pena. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar em nossa vida é a excelência de uma vida que vale a pena ser vivida. Nenhuma vida vale a pena ser vivida se não for com o Senhor. Uma pessoa que nasceu e não nasceu de novo, ela é melhor que não tivesse nascido. Porque somente nascendo de novo, a gente pode entrar no reino de Deus. Que tal irmãos, começarmos a nos preocupar não só pelo quanto temos de Deus. Mas pelo quanto Deus pode ter de cada um de nós. Amém irmãos. Vamos nos colocar em pé queridos.